141 142 141 Onde guiare Meu Senhor Eu seguirei Por Seu amor É Sua mão Que Me mudou Por Me ferir Sobre A cruz E a Dizem Me Senhor E a Meus Passos Salve Amor Tu me Encontraste Sobre a Luz Rede e Vitor Meu Jesus Amor Acho Prazer Em Te Descanso Em paz Me faz sentir Do Você Do Seu Do 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Posso cantar na escuridão. Guiar-me sempre, meu Senhor. Guiar meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a luz. Rede-me a tudo, meu Jesus. Para esse meu reino me conduz. Pelo jardim e pela cruz. Lá vivo morto. Quero eu. Lá meu Deus grito. Rede-me a tudo, meu Senhor. Guiar meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a luz. Rede-me a tudo, meu Jesus. Amém. Para essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.